E olha, a polícia sempre realiza formações para entregar o melhor trabalho possível em todo o nosso estado. Nesse mês acontece o curso dos agentes da Polícia Militar Ambiental. Vamos acompanhar. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina está promovendo o primeiro curso de policiamento ambiental embarcado. A iniciativa é financiada pela 2ª Companhia de Joinville em parceria com o Ministério Público Federal. As atividades acontecem em cidades da região norte e incluem atividades em terra e mar. A segunda semana do curso acontecerá na maior cidade do estado, onde também será feita a formatura dos agentes. A cerimônia acontece no Joinville Yacht Club no dia 30 de novembro às 10 da manhã e é aberta ao público.